A Júlia tem duas lojas de roupas em Goiânia. Ela já começou a contratar para o fim de ano. Tem vaga para todas as funções. A gente está com projeção de crescimento em vagas em torno de 30% a 40%. E são vagas que já estão sendo ocupadas, mas na área de estoque, no administrativo. E nas vendas a gente começa agora no finalzinho de novembro e início de dezembro. De acordo com o IBGE, o desemprego no país atinge cerca de 14 milhões de brasileiros. As vagas de trabalho temporárias de fim de ano devem gerar 400 mil postos de trabalho. Uma oportunidade para ganhar um dinheirinho nessa reta final de 2021, com possibilidade de garantir a vaga para o futuro. Tem vaga para todo lado. Basta que você fique atento e que preste atenção numa dica importante que eu vou dar agora. A confecção do seu currículo, tá bom? O seu currículo, ele precisa ser claro, objetivo e verdadeiro. Porque nele vai conter o que você gosta de fazer, o que você quer fazer e principalmente o que você sabe fazer. O setor de comércio e serviços puxa o aumento de vagas. Mas para conseguir uma boa oportunidade, tem que estar preparado. Você sempre tem que estar se atualizando, porque a aprendizagem tem que ser contínua, onde você pode buscar vários recursos de forma gratuita para você se aperfeiçoar na sua área. E além disso, é buscar o nicho onde você tem vocação, onde você entrar num trabalho temporário. E a oportunidade não é só para o trabalhador. Vai depender também somente desse empregado aí e esse colaborador querer ser efetivado. Com o avanço da vacinação e o consequente enfraquecimento da pandemia, as perspectivas são as melhores. Ainda bem. A gente está muito confiante nesse fim de ano agora. O fim de ano de 2020 foi um fim de ano bom, mas não tão bom, né? Acredito que agora, 2021, vai melhorar bastante. Obrigado.